A próxima boca que beijarei, será que eu já conheço ou é desconhecida? Vamos ver as energias do momento para você, meu amigo e minha amiga, respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online e teremos duas opções de leitura. Nesse momento, se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa escolher com mais tranquilidade. A primeira leitura será com a cigana do ouro e a segunda leitura será com a cigana do pandeiro. Sem mais delongas, vamos juntos iniciar essa mesa que está babado, hein? Vamos! Você que se conectou com a cigana do ouro, se houver necessidade, dê pausa no vídeo, tá? Escolha com tranquilidade, aproveita e já vai deixando o seu like, se inscreva aqui em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade e vamos! Qual será essa próxima boca que você beijará? Será que você já conhece ou é alguém desconhecido? A próxima, hein? Respira fundo, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? A próxima boca que você vai beijar. Você já conhece? Olha, me mostra aqui alguém que está de passagem, tá bom? E vai deixar ciúme, tá? Essa pessoa é interessante. Olha, a primeira energia que me vem aqui. Alguém que você pode aí, tá? Ter um kiki, um... Hum, mas não vai ser algo sério, mas vai despertar ciúme, vai despertar olhares de alguém para com você. Eu estou curtindo o momento, estou livre, estou desimpedida. Essa pessoa surgiu aqui, pode ser um amigo de um amigo, um amigo de um familiar, um amigo de alguém próximo. Curtiu ali o momento, foi bom, não vejo desenrolar no que diz respeito a um relacionamento sério. Pode sim haver uma troca de mensagem, pode haver aí, né? Um coisa de momento aconteceu, foi ali numa festa, opa, opa, opa. A questão é, o que fica de consequência de quem viu e despertar o ciúme ou até mesmo sair de uma zona de conforto e falar, opa, eu vou acabar perdendo aula. Agora, a questão é, eu não vejo você fazendo isso de caso pensado, até porque se fosse de caso pensado, não iria despertar o ciúme, porque a outra pessoa ia perceber. É na naturalidade que as coisas acontecem. Então, eu vejo que é desconhecido quem a próxima boca que você vai beijar? Sim, é desconhecida, é uma boca desconhecida para você. É a primeira vez. Mas não vejo que é algo que vai dar continuidade. Porém, a movimentação, que quando a gente se move, as coisas acontecem. Então, a consequência dessa movimentação é que vai te surpreender. Onde outra pessoa vai olhar e vai falar, opa, eu estou perdendo uma oportunidade. É melhor me mexer, que senão eu vou ficar a ver navios. Babado, decreta, joga para o universo. Sei que estou aqui para fazer a diferença no mundo. Eu sou luz, amor e realização. Decreta. Sei que estou aqui para fazer a diferença no mundo. Eu sou luz, amor e realização. Eu sei que estou aqui para fazer a diferença no mundo. Eu sou luz, amor e realização. E tu és, meu amigo e minha amiga. Não duvide disso. Então, aproveita o momento. Seja feliz, tá? Aqui eu vejo que é alguém que você é desconhecido, é desconhecida sim. Mas a questão é o desdobrar aí. Ok? Porque no futuro alguém terá ciúme dessa pessoa sim. E vai fazer alguém sair de uma zona de conforto. E de uma forma muito natural. Sem você ter planejado isso. Até porque se tivesse planejado, não seria tão perfeito. Vamos com quem agora se conectou com o cigana do paneiro? A próxima boca que você vai beijar. Será que você já conhece? Ou é desconhecido a você? Vamos ver a energia que o cigana do paneiro tem para você. Respira fundo. Se concentra. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? A próxima boca que beijarei já conheço ou é desconhecida a você? Hum, já conhece. Já conhece. Eita! Mas me diga uma coisa, mamãe. Que babada é esse? Vocês já ficaram no passado, tá bom? E parece que a vida seguiu em frente. Ele teve outras relações. Você teve as suas outras relações também. Que não é segredo para ambos, tá? Eu vejo que não há uma questão aqui de ser escondido. Não. Mas é alguém que você já se relacionou, houve uma separação, tá bom? E agora os caminhos se reencontram. Parece que a pessoa está separada ou está no processo de separação. Ou realmente já tocou em frente. Não vejo aqui uma energia no sentido do, ah, eu estou separando e só para dar o golpe. Não. Eu vejo que realmente há um fim. E que é muito sincero. Até porque essa pessoa aqui, ela não vem para ficar tentando... Como eu posso dizer? Tentando te iludir. Você vai perceber isso. É notório para quem convive e de alguma forma você tem como ter essa informação de que realmente essa pessoa aqui, no momento, está sozinho. Está realmente no momento, mas houve outras relações. Do momento que você se relacionou com ele no passado e ele com você. Você teve as suas outras relações. Ele teve as outras. Podendo ter sido um compromisso sério ou não de ambas as partes. Você pode ter se casado, separado. Ou eu vejo muito mais uma energia de casar e separar para ele, não para você. Mas que você possa ter aí os seus estágios de casamento, suas resenhas, suas uniões estáveis e que não deram certo. Também seguiram e você seguiu em frente. E eu vejo aqui os dois caminhos se reencontrando e se reunindo. Estou curioso também agora para entender aqui. Vamos compreender aqui esses caminhos? Vem novidade, tá? Isso pode despertar. Ó, com toda certeza. Uma coisa eu te digo. É uma pessoa que... Ah, quando a gente terminou, a gente terminou muito brigado. Não queria nem olhar um para a cara do outro. Ok, era outro momento. Era outra mentalidade. Hoje, com as águas passadas, você tem uma maturidade, essa pessoa também. E outra, apesar de não ter dado certo, não é uma pessoa que foi um calo no seu pé. E nem você foi um calo no pé dessa pessoa. Ambos souberam seguir em frente sem ser uma tormenta na vida do outro. O que demonstra também que é uma pessoa que não é... Não é má. O fato de não ter dado certo naquele momento não quer dizer que é uma má pessoa. Ok? Então, há aqui uma energia de estar entre amigos e aí acontecer, né? Nossa, reencontrei, veio aquela coisa de momento. Vai ser algo, uma novidade para vocês. E sim, pode aí desdobrar aí para vocês, pelo menos, quebrarem aí, né? Uma barreira e terem algum tipo de amizade. Porém, essa amizade pode sempre aí ter essa questão mais colorida. Uma amizade mais colorida. Como pode levar para algo sério novamente? Pode, mas é isso. É um passo de cada vez. A gente está primeiro só beijando a boca. Depois a gente vê relacionamento sério, tá bom? Vamos por partes. Decreta. Joga para o universo. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Joga para o universo. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Eita, que poder. E aí, meu amigo e minha amiga, que poder. Agora, a gente vai encerrar essa mesa. Aproveita já para deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. E já, já a gente se encontra em uma próxima tiragem aqui no Clarividência Online. Até a próxima. Tchau, tchau.